Vou arrumar o cabelo, galera. Bem, pessoal, a gente está improvisando aqui com esse microfone que nós vamos ter que compartilhar de lapela. Estamos chegando no fim do evento. Isso é muito bacana, porque, como eu falei para vocês no início, esse evento foi construído de maneira muito espontânea. Inclusive, como eu disse, a gente não se reuniu uma vez presencialmente. E olha que bacana, estamos chegando no fim do evento. Um evento que, acredito eu, bem diferenciado do que a gente já tem acompanhado sempre. Tanto o Marcelo quanto o Vinícius, a gente compartilha da mesma opinião que não dá para ficar com essas coisas muito batidas, sabe? Assuntos repetidos e tudo mais. E a gente procura sempre estar trazendo assuntos novos e inquietações, principalmente. Marcelo trouxe uma visão aí de mercado que as universidades não trazem para vocês. Falo por experiência própria, passamos pela mesma universidade. Dentre as três que ele passou, nós passamos em uma junto. Vinícius também vem de uma formação tecnológica, onde teve que ir para o mercado de trabalho para enxergar que o tecnólogo em radiologia é mais do que a universidade nos dá. E esse é o nosso papel quanto educador hoje, que é conseguir, talvez, fazer com que vocês enxerguem isso antes. Quanto antes vocês enxergarem o potencial do mercado em relação a vocês, é melhor. Vocês vão sofrer menos do que nós sofremos. Você viu a história de vida do Marcelo, o quanto ele teve que lutar e percorrer para chegar onde ele está hoje. Eu também poderia passar o dia falando, o professor Vinícius, enfim. E tudo isso se resume a uma coisa, que é a educação. É a educação. Por quê? A gente só consegue mudar qualquer coisa com base na mudança do outro, do homem, no caso. E o homem só muda com base em quê? Em educação. Então, se nós tivemos uma educação defistária, que comprometeu, talvez, se nós tivéssemos tido uma base educacional mais sólida, estivéssemos em outros lugares, em outros patamares, não que onde nós estejamos hoje não seja bom, mas talvez nós poderíamos estar mais longe até do que nós imaginávamos. Então, eu gostaria de propor aqui para os colegas, que cada um fizesse as suas considerações, acerca das perspectivas da educação em radiologia. É muito difícil a gente conseguir isolar a radiologia, para falar, é porque a educação é muito macro, não dá para a gente só isolar, mas eu gostaria que, com base na vivência de cada um, e depois eu faço as minhas considerações também, nós pudéssemos passar um pouco da nossa visão sobre o que pode estar vindo pela frente em relação à educação em radiologia. Ah, eu passo aí a bola para o professor Vinícius, depois o professor Marcelo faz as suas observações, e eu concluo, e vocês estarão libertos. Professor, o microfone. Eu sou do interior, não sei nem mexer com isso. É só para aí. Bom, gente, dando sequência, para mim é até confortável falar sobre esse assunto, porque foi pauta da aula de hoje, e eu acabei não mencionando a minha formação inicial, cheguei aqui, já fui falando e dando canetada aí na lousa, mas eu sou o tecnólogo em radiologia, assim como vocês, também tive a minha história dentro da profissão, de muita dificuldade, até estava tomando um café com o Kaique ali fora, e a gente tocou nesse assunto, que hoje ele vai sair daqui e vai para o plantão. E aí eu lembrei minha época de hospital, que eu fiquei aí praticamente quase dois anos fazendo o plantão gratuito, para poder ter experiência, para poder disputar aquela primeira vaga, para poder conseguir o primeiro plantão, e geralmente é aquele plantão que ninguém quer. É o de sexta, a noite, o de sábado, domingo, Natal, Ano Novo, e mesmo assim, por um longo período de tempo, eu fiquei dentro da tomografia, sábado, domingo, Natal, feriado, não só o Marcelo aprendeu muito com o Cláudio, essa questão de tomografia, os meus plantões também de madrugada, chegava um caso lá obscuro, Cláudio, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Então é o nosso coaching tomográfico, não só de vida, mas tomográfico. E a gente é grato, porque a educação, ela pressupõe correção de rota, e a educação só acontece mediada por outras pessoas. Costumo muito citar o próprio Paulo Freire nessa questão, que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens se educam entre si, imediatizados pelo mundo. Ou seja, nós precisamos uns dos outros, reconhecendo as nossas deficiências. Se vocês observarem, nós, apesar de amigos, nós não combinamos em nenhum momento o tipo de fala que a gente executou aqui hoje. Cada um dentro da sua modalidade, cada um dentro da sua experiência, mas se vocês observarem, a essência do que nós falamos hoje é a educação. Tudo está pautado na educação. Um bom aluno, um aluno dedicado. Então, quando nós, dentro de sala de aula, chamamos a atenção, puxamos a orelha, é porque nós tivemos essa experiência, sofremos com essa experiência, e a gente quer facilitar o caminho dos alunos, o caminho dos educandos, dos pós-graduandos, dos colegas de trabalho, pela dor que nós tivemos. Em relação à perspectiva, acho que ficou muito claro, até pela minha fala aqui hoje, as necessidades que a gente tem de ter acesso a tecnologias habilitadoras, são coisas diferentes do que a gente está acostumado a estudar dentro do nosso curso. Isso eu acho uma pena, que ainda em 2019, a gente tem uma formação muito voltada, muito tecnicista, isso desfavorece a nossa briga com outros profissionais, sem entrar em nenhum tipo de mérito relacionado a isso hoje, mas só vencemos pela educação, só vencemos pela bagagem que a gente carrega, de vida e de conhecimento. É até um clichê falar isso, o conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você, de fato, é isso que te faz diferente dos demais. quanto ao que vocês podem fazer, como estudantes, como profissionais já formados, que aqui devem ter, é o foco no que não se ensina na escola. Eu gostaria mais uma vez de reforçar para vocês tudo o que nós falamos aqui. O que tem na escola, ótimo, o que não tem na escola, é o que nós estamos falando aqui. Nós fizemos aquele exercício do bonequinho, do Claudio Coaching, estado atual e estado desejado, mas se a gente for fazer uma análise naquelas anotações, aquilo carrega uma informação importante. Veja bem, eu perguntei para vocês hoje se vocês já tiveram aquele dia que vocês começam, chegam ao final dele e tem aquela sensação de que o dia passou muito rápido. E aí nós fizemos as considerações que vocês falaram que era ótimo. E eu contra-argumentei falando que é péssimo, porque nesse dia, se ele passou tão rápido e você não percebeu, você não aprendeu absolutamente nada. E quando a gente faz uma análise do ser humano, veja bem, a gente começa a segunda desejando a sexta-feira. Começa o ano desejando o final dele. Começa o semestre desejando que venham as férias. Ou seja, você está o tempo inteiro desejando que o seu tempo seja limitado. E se o seu tempo é limitado, qual é a margem de aprendizado que você tem nesse curto espaço de tempo? Então, na realidade, a gente deseja que a nossa educação, ela seja falha. É algo ruim de falar, causa um certo desconforto, mas é algo que está no subconsciente. Lógico que existem atividades que são mais prazerosas. Não estou falando, tem pessoas que gostam muito de estudar, outras não, mas é algo necessário. E estudar dói tanto quanto fazer um supino, quanto fazer uma corrida, fazer um exercício. É algo sim que dá trabalho. Ninguém está falando que é fácil. Mas é algo que vai tornar vocês diferentes e vai tirar vocês daquele desenho que nós fizemos aqui da linha da mediocridade. É a educação, é o estudo, é estar antenado e acompanhando o que está sendo desenvolvido. Sair daquela inércia do subconsciente, lá de 1950, e perceber que tudo que está aqui não é novidade. Isso já vem acontecendo há um bom período de tempo. E hoje na educação nós temos, não fazendo nenhum tipo de propaganda, mas temos educação online. A gente tem o Claudio com a plataforma dele que contribui com uma formação específica em radiologia. Temos outras na área de educação. O importante, e para fechar a minha fala, eu quero que vocês entendam que vocês não são só profissionais da radiologia. Vocês são profissionais da sociedade. Da Sociedade 4.0. Beleza? Bom, vou passar aqui o... Leandro Karnal, ou o professor Marcelo. Primeiramente, agradecer novamente o convite, desejar muito sucesso a todos. A minha fala vai ser uma redundância do Vinícius, porque praticamente nós temos uma visão muito parecida, até mesmo convergente. Então, sobre a perspectiva para educação em radiologia, eu acredito que há passos de formiguinha, tem que ser realizado um trabalho entre alunos, instituições, docentes, principalmente os docentes, tem que se conscientizar em buscar especializações, e buscar, como o Vinícius disse, aquilo que faltou na nossa formação em radiologia. O nosso perfil, ele é de um profissional de mercado de trabalho, de um profissional tecnicista, mas nós temos que abandonar um pouco essa visão, essa perspectiva, e buscar outros valores e desenvolver outras competências que venham nos agregar enquanto profissionais para que nós possamos nos deparar de maneira positiva à frente a um concorrido mercado de trabalho. Eu acredito que as mídias sociais, as mídias digitais, software, simulação, simuladores e tantos outros processos que estão surgindo, elas são ferramentas muito importantes para o complemento da formação, desenvolvimento da formação do profissional, seja técnico, tecnólogo ou especializações, porém a figura do professor, ela sempre vai ser importante, nunca vai ser substituída. Voltando naquela minha fala dos slides, ser autogestor e autodidata, buscar o nosso conhecimento e construir aquilo que nós esperamos enquanto profissionais da radiologia, enquanto o que nós desejamos para a nossa vida profissional. profissional. Então, mais uma vez, obrigado a todos e é isso, sucesso a todos. Aí a bola volta para mim. Bem, como o professor Vinícius falou, por mais que sejamos amigos, a gente não ensaiou nada, inclusive o professor Marcelo nem saberia que participaria dessa mesa, mas é importante que seja assim, nem tudo na vida pode ser programado, ensaiado. O mercado de trabalho não deixa a gente ensaiar. As situações acontecem e a gente tem que estar preparado. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui agora. O professor Marcelo, se ele não estivesse preparado para falar sem seguir o roteiro da aula dele, como que seria agora? E a educação em radiologia, ela tem dois caminhos na minha humilde visão. Ou há uma profissionalização da educação, ou o nosso profissional, que de certa forma já não tem lá uma imagem tão bem trabalhada no mercado, à vista de empregadores, a gente sabe que existe uma competitividade com outros profissionais e justamente implica nessa questão de formação muitas vezes, as coisas vão se tornar difíceis para nós. Nós temos muitos professores, muitos profissionais que viram professores e pouquíssimos professores profissionais. É isso que falta para a gente em radiologia. Professores profissionais. Professores que entendam que a educação não é apenas um complemento de renda. que entenda que o papel dele ali é contribuir com a melhoria de uma categoria profissional extremamente importante para a medicina, que é a nossa formação. Hoje, você quer ver um hospital pegar fogo é quebrar a tomografia. Os médicos não trabalham, parece assim que a clínica médica desaparece. Olha o tamanho da nossa importância. em reunião plenária no Conselho de Radiologia sexta-feira passada, eu trouxe essa temática da importância de darmos a atenção aos futuros profissionais. Não esquecendo já profissionais, mas preparando os futuros profissionais. Como eu disse para vocês na minha aula no início, o que nós estamos vivendo hoje acerca da precariedade educacional, ela é reflexo de decisões que foram tomadas há dez anos. O que nós vivemos na política nacional é reflexo do que foi decidido há 20 anos. Então, talvez, se a gente começar a decidir bem agora, daqui a dez anos esse assunto não exista. Essa preocupação com a qualidade da educação. Então, vocês, boa parte aqui ainda estudantes, são o futuro da profissão e talvez seja a hora de que nós consigamos, na função de professor, fazer uma correção de rota e levar vocês para um caminho de um pouco mais de luz, menos conturbado, menos indeciso do que fazer ou não fazer. O professor, hoje, ele é um facilitador. O professor do passado ele detinha o conhecimento, mas o conhecimento hoje ele é público. tudo o que foi dito aqui hoje, vocês encontram no Google, salvo as experiências de vida do professor, se ele não tiver publicado. No mais, tudo está aí. O que eu falei de tomografia para vocês, está aí. E qual que é o meu papel nisso? Qual que é o papel deles? Facilitar o aprendizado. Então, se a radiologia não caminhar profissionalmente na educação, todo o nosso esforço de hoje não vai surtir efeito suficiente. Houve um sucateamento da educação, da saúde, agora saindo da radiologia nos últimos anos, da saúde, tá? De medicina até qualquer outro curso na área da saúde, houve um sucateamento, nós sabemos disso. Mas ainda é tempo de correção. e a minha sugestão é que tenhamos professores profissionais, professores com empenho à educação, com professores comprometidos com o aprendizado. A gente brinca entre os colegas nessa questão coach, talvez um ou outro não tenha entendido, mando um atos que depois eu explico. Coach nada mais é do que uma sofisticação de tudo que já existia. pegou um pouquinho de tudo aqui e ali e juntou. O professor, se você for trazer para a atualidade, ele sempre foi um coach. Porque o professor, ele te ensina, ele identifica as suas fraquezas, ele identifica os seus pontos fortes que você mesmo não enxergou e o professor, ele te orienta. Mas deram o nome de coach. Não tem formação melhor, nem título melhor para a minha vida do que a de professor. Eu jamais substituirei ele por nenhum outro. Isso é um título que acredito que todos aqueles que levam à frente do seu nome professor não substituiriam por coach, nem por mindset, nem por waterfall, sei lá. Coach. É, vou out, sei lá. Pessoal, foi muito bom estar com vocês aqui hoje. De verdade, não foi nenhum sacrifício. foi um dia de muito aprendizado, compartilhamento de informações com vocês. Kaique, professor Kaique, obrigado por ter vindo. O Cacá passou por um procedimento cirúrgico e mesmo assim, não vou falar qual foi, relaxa. Você dá risada, aí fica difícil, né? Só estou valorizando que o cara veio, mesmo pós-cirúrgico e tal, ele quer que eu fale, não vou falar. E vai daqui, como o professor Vinícius falou para o plantão dele, né? Professor Vinícius, veio de Sorocaba, professor Marcelo, vocês verem a vida dele como que é nessa correria. Eu sou mais vagabundo aqui do negócio. E mesmo assim, eu vim de Santa Catarina. Então, assim, pessoal, cada um de vocês teve seu sacrifício também para estar aqui hoje. E isso não pode ser deixado de lado. Então, eu gostaria de pedir um salvo de palmas para vocês. E para finalizar, eu espero que todos tenham um excelente fim de ano, boas festas, independente de seja qual for a crença de cada um de vocês, que aproveitem esse momento de virada de ano que, infelizmente, nós somos movidos, a humanidade, por pontos, né? O relógio, o calendário. Então, que vocês aproveitem aí essa virada de calendário e conseguem planejar o início do próximo com mais 365 oportunidades aí para cada um de vocês. Pessoal, um excelente fim de tarde para vocês. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tá bom? Valeu! Para terminar, queria agradecer a todos, tá? Eu espero que tenha atendido o objetivo de vocês, que era passar reconhecimento, ajudar as crianças com câncer e espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso primeiro e ano que vem vai ter muito mais. Com certeza. Obrigado a todos. Aplausos 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 Aplausos